Olá, querida paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, aqui estamos para mais um dia de oração. E eu tenho certeza que não é por acaso que você chegou até aí, foi Deus que te trouxe, sabe por quê? Porque Ele não quer te ver olhando pra trás, porque o que Ele tem pra você tá lá na frente. Ei, a terra prometida não tava atrás do Egito, não, tava depois do Egito, depois do deserto, ou seja, tava lá na frente. E Deus, Ele fala pra pessoas aqui nesta hora, não para no meio do caminho, não olha pra trás, não se apega ao passado, porque o que você vai receber de Deus, a nova história, a terra prometida, os milagres, os sonhos realizados, eles não estão no passado, eles estão lá na frente e por isso você não pode parar. Tem pessoas que talvez estão aí do outro lado e estão dizendo assim, mas Natália, você não sabe as dificuldades que eu passo. Você não sabe as dores que eu tenho, você não sabe as coisas que eu enfrento, verdadeiramente eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se o teu Deus te sustentou até aqui com fôlego de vida, é que Ele sabe que você consegue chegar lá. Se o Senhor tirou o povo de Israel da terra do Egito, é porque Ele sabia que aquele povo poderia sim atravessar um deserto inteiro e alcançar uma terra prometida. Ei, papai tá falando pra você, que Ele não te escolheu por acaso, Ele sabia que você poderia, que você conseguiria, que você chegaria. Então, em nome de Jesus, nem pense em olhar pra trás agora, porque o que te aguarda lá na frente é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que você tenha visto ficando pra trás. Deus tá dizendo, avance, um novo tempo e uma nova história está chegando aí, glórias a Deus. E olha só, missionária Viviane Barbosa, que você já conhece, né? Ela vai trazer uma palavra de Deus pro meu e pro teu coração e vai começar a ministrar pra mim e pra tua vida. Se eu fosse você, já ia recebendo aí do outro lado, viu? Porque eu creio que essa palavra profética vai se cumprir, se realizar de uma maneira linda na tua história. Recebe em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Missionária Natália Leandro, é um prazer estar aqui, privilégio. Me sinto muito honrado em estar aqui ao seu lado, que o Senhor continue prosperando o seu ministério. E eu quero ler a palavra com base no assunto onde a missionária nos traz nesta tarde. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 32, diz assim, Se nós fôssemos citar a quantidade de mulheres onde fizeram o que é certo e passaram a ser exemplo, nós passaríamos muito tempo aqui falando de mulheres que se comportaram de uma maneira que você vê nelas um exemplo pra fazer igual. E aqui é o exemplo de uma mulher onde nós não devemos imitá-la, onde nós não devemos ser como ela, porque o exemplo dela não é um exemplo de alguém que perseverou, de alguém que alcançou a promessa de Deus. E sim uma pessoa que começou até bem, mas terminou mal. Então assim, melhor do que começar bem, é terminar bem. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, perseverar até o fim. Porque você ter fé pra colocar o pé no caminho não é tão importante como você dar os passos até chegar no final da estrada. Então está escrito aqui, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou pra trás, ficou convertida numa estátua de sal. Isso representa as pessoas que perdem a salvação. Por quê? Porque elas mudam de foco. Porque o foco delas deixa de ser realmente a presença de Deus, o direcionamento de Deus e ouvir a voz de Deus. Claro que isso não vai acontecer conosco, porque existe a palavra de Deus pra que ela mesma nos traga a consciência se realmente nós estamos seguindo um bom exemplo ou um exemplo de uma pessoa não ser seguido. Então, não olhe para trás, como a missionária acabou de dizer. A vitória do crente nunca estará no passado. Deus nos resgata do passado, mas não trabalha com o passado. Quem trabalha com o passado é o? O inimigo. O museu também. Inimigo. Eu lembro o missionário da Natália na época... Quando eu morava em São Paulo, eu fui a um museu e eu não vi nada do presente, só coisas do passado. E tem gente que acha que o Senhor é como um museu. Que Ele só vai trabalhar com o passado. O passado da gente serve pra que a gente não cometa os mesmos deslizes. Deslize pra que a gente dê testemunho de quem éramos e de quem Deus nos fez ser no presente. Mas ficar apegado a amizades do passado, a vícios do passado, aquilo que nos acorrentou no passado. Tudo isso vai trazer consequências ruins. Nós não estamos dizendo consequências ruins só nessa vida. Não está falando que se você se apegar ao passado, você não vai conseguir ser uma pessoa influente, não vai alcançar notoriedade na terra. Não. É bem mais sério do que isso. Uma pessoa apegada ao passado, ela perde a salvação, que significa o livramento do poder da maldição. Não quer ser salvo? Siga o conselho aqui da palavra de Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não queira ficar aqui. E o interessante é que a importância de olhar pra frente. Por quê? Quando os anjos retiram a família de Ló da cidade que estava pra ser destruída, eles dizem assim, caminha olhando pra frente e não olhem para trás. Ou seja, eles vão sair da cidade. Eles tiram o pé da cidade. Mas a esposa de Ló, ela vai olhar pra trás. E quando ela olha pra trás, o que ela está declarando com aquela atitude? Que os pés saíram, mas o coração não. Quando você olha pra trás, você está declarando que os teus pés saíram, teu corpo saiu, você saiu, mas o teu coração continua lá. Por isso que você dá aquela olhadinha. Por isso que você volta pra ver como é que está. Por isso que vai lá naquela rede social vasculhar, vê como é que anda. Por isso que pega as mensagens antigas pra ler. Por isso que pega a foto que já deveria ter rasgado pra ver. Você está entendendo? Porque até saiu da situação, mas o coração não. O coração ainda está preso lá atrás. E aquilo, quando ela declarou isso, quando ela olhou pra trás, ela virou uma estátua de sal no meio do caminho. Ou seja, quando a gente olha pra trás, muita coisa paralisa na nossa vida. Quando a gente olha pra trás, muita coisa para na nossa caminhada. A gente para. Tenta aí. Faz o teste aí. Faz uma prova aí. Faz dentro de casa, num lugar seguro, tá bom? Mas tenta caminhar pra frente olhando pra trás. Vê se você vai conseguir fazer isso com uma agilidade, com uma segurança. Não vai. É impossível andar pra frente olhando pra trás. É coisa de louco. É coisa de maluco. Ninguém vai fazer isso com segurança, com agilidade. Porque não dá pra caminhar pra frente olhando pra trás. Você tá entendendo? Olhar pra trás atrasa. Olhar pra trás paralisa. Olhar pra trás, por vezes, até destrói. Porque quando você tá olhando pra trás, você perde as oportunidades que estão na frente. Quantas pessoas às vezes dizem assim, ah, eu não vou entrar num relacionamento. Ou eu não vou aceitar essa oportunidade. Ou eu não vou fazer esse serviço. Ou eu não vou fazer aliança com essa pessoa. Por quê? Porque tu tá olhando pra trás. E quando você olha pra trás, você não consegue enxergar as bênçãos que estão lá na frente. E papai tá falando pra você, é por isso que hoje ele tá tirando o teu coração do passado. Não é somente os olhos da esposa de Ló que foram pra trás. O coração dela também foi. Os olhos dela acompanharam onde estava o coração. Você tá entendendo? Os nossos olhos acompanham onde está o nosso coração. Onde tá os nossos olhos? Onde está o nosso foco? Onde está a nossa expectativa? Onde estão as nossas metas? Onde estão os nossos objetivos? Os nossos olhos acompanham onde o nosso coração está. Se tá lá na frente, é pra frente que você vai olhar. Mas se tá lá no passado, é pro passado que os teus olhos vão se voltar. E papai tá dizendo pra você, hoje é dia de cortar todo vínculo e todo laço com aquilo que te atrasa. Com aquilo que te paralisa, com aquilo que te bloqueia. Não é assim, missionária Viviane? É verdade. A gente sente a presença do Senhor quando estamos realmente na direção de Deus. E esse assunto, esse tema é profético. Não é mais um assunto. Porque as pessoas, elas estão perdidas na caminhada. E esse olhar pra trás indica retrocesso espiritual. E nós sabemos que a caminhada do cristão não deve ser no retrocesso. É progresso. Então, se você hoje tá bem, amanhã você tem que estar melhor. Se você tá bem amanhã, depois, consequentemente, você vai avançar. Porque a Bíblia nos afirma que é de fé em fé, de glória em glória. Então, não aceite o retrocesso em sua vida. Não aceite retrocesso espiritual. Olhar pra trás indica isso, retrocesso. Desejo ser como uma águia. Nós sabemos que há uma coisa interessante na águia. Onde o voo da águia, ele vai ser sempre no progressivo. Se ela, é mais ou menos assim. O segundo é maior que o primeiro. O terceiro maior que o segundo. O quarto maior que o terceiro. O quinto maior que o quarto. E assim sucessivamente. Então, desejo ser como uma águia. Mesmo que você diga, mas eu tô cansada. A situação tá difícil. A palavra do Senhor nos afirma e nos garante que o Senhor renova as nossas forças. E subiremos com asas como águia. Exatamente. Que nessa hora você decida avançar. E pra avançar, o nosso coração, os nossos olhos e os nossos pés tem que estar direcionado pra frente. Porque se algo tiver direcionado pra trás, a gente vai parar de alguma forma. Então, avance. Nada de olhar pro passado. Olha pra frente que é lá que estão as promessas de Deus pra tua vida. E a realização dos teus melhores sonhos. Em nome de Jesus. Quem crê e recebe, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Deixa eu fazer uma oração pela tua vida. De apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Com a certeza de que Deus é aquele que opera milagres. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar. Glorificar, bem dizer o teu santo nome. Deus, nesta hora eu quero apresentar a esta pessoa, Pai. Que tem, Senhor, feito um esforço pra andar pra frente. Mas algo tem puxado pra trás. Em nome de Jesus, tudo que prende no passado. Tudo aquilo que ainda tem vínculo contigo. Tudo aquilo que ainda te aprisiona ou te enfraquece. Eu quero profetizar. Vai cair por terra agora em nome de Jesus. Os teus olhos, o teu coração e os teus pés estarão voltados pra frente. Você vai caminhar e vai avançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te prepara pra prosseguir. Te prepara pra ir adiante. Te prepara pra alcançar a promessa. Te prepara pra viver o sobrenatural. Porque o passado está no passado por um motivo. Porque ele não se encaixa no teu futuro. O passado nunca vai se encaixar no futuro. Você tá entendendo? Olha aqui, muitas coisas do nosso presente vão entrar no futuro conosco. Mas o passado não. E se ele está lá, ele tem um motivo. Ele não se encaixa no nosso futuro. Então, em nome de Jesus, para de olhar pra trás e olha pra frente. Porque lá você vai ser surpreendida pelo Senhor. Se você crer, toma posse, recebe e confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórias. Adeus. Olha só. Como eu sempre te peço, deixa a curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Se inscreva no YouTube Natália Leandro. Tá certo? Já é inscrito? Convida mais um. E não esquece. Passa lá nas redes sociais da missionária Viviane Barbosa. E receba ela com aquele calor humano que só a gente tem aqui no nosso cantinho, tá? Diga, vem do canal da Natália Leandro. Conta pra ela o que você achou da ministração. Peça pra ela voltar mais vezes que ela vai estar aqui conosco. Meu amor, muito obrigada, viu? Obrigada. Eu me sinto feliz, viu? Amém. Muito obrigada pelo convite. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém. Beijo grande no coração.